Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Vamos, Anão! Cadê o Bisco? Bisco! Bisco! Vai, Anão. Toca a bola, Anão. Eu tô com a cana! Eu tô com a cana! Eu tô com a cana! Não vai lá mais na bola, Anão. É, pai. Tô com a cana! Beleza! Ninguém joga bola nessa porra. Fala! A gente começa, vai! Tá com quem? Tá com o que aí? Não, gente... Não. Vai, Anão! Vai, Anão! Heleza! Heleza! Bambu'. Bata bom? Oครバ помcione! Caramba! Vai, vela! Ai idiota, não pode ver uma loira Ai caralho, foi ameaçou, ameaçou Gostaram do biquíni? O seu, você colocou ou não? Não coloquei, ficou muito grande Mano, ela tem mó logo, ela tem a barriga fininha, super Fica de lado, não, assim ó, não não, abre as mãos Você também tem, fica lá do lado dela Tem, as duas Quem tem mais? Amar Tem mais bunda que ela não é onde filha? Mais bunda, não, cintura mais marcada é a Amar, mais bunda é a Laura Deixa eu ver Laura, fica de lado É As duas hein? As duas Qual shape que você almeja? Qual shape que você achou mais bonito? Da Laura Acho que é o caso do bumbum, maior O bumbum é maior Sabe o que eu gostei de você? Seu pé Meu pé Meu pé Meu pé Ele é rosinha É rosinha Eu sou rosa Eu sou rosa Vocês estão pensando besteira que eu sei Cuidado que você está toda queimada já, sabia? Eu estou vermelha Quer protetor? Eu tenho protetor Se quiser protetor eu tenho Vou passar Quer comer? Vou pedir comida Eu não Oi Qual das três ali você acha mais bonita? Ali As três Qual que você acha? Qual que eu acho mais bonita? Não, nem monetiza esse vídeo galera Esquece Acho que a Morena De cabelo mais curto Paraguai Concordo É a mais bonita Ela tem um quadril muito bonito A cinturinha fininha E aquela tatuagem na bunda dela me ganhou Galera, eu me declarei para as duas aqui Mas eu vou declarar ao vivo para vocês Essas são as duas meninas que eu mais confio As mais hypadas e que puxou o bonde aí no nosso canal Fico muito feliz Eu vou aqui para somar Então tenho a agradecer a você Você é a nossa casa É a nossa família Você é a nossa casa literalmente Eu vim para passar só um treino Estou aqui até hoje Estou aqui para passar duas semanas Estou morando aí já É isso E a gente não tem nem mais casa agora Contamos para você já Você tem a nossa casa Não sei onde vocês vão Exatamente E nós vamos para o Paraguai É isso? É isso Bora Adeus menino ali Caraca, gostou ver essa foto, pai? E aí? Ficou bacana ou fui? Gostou? Gostou? Tira de novo para eu ver Vou tirar a foto Eu estou vendo, pai Você viu a foto? Vi a foto Estou linda E a profissão está boa? Porra, pai Essa profissão sua está boa de fotógrafo Vamos fazer até de graça de novo Vai mais para lá, vai mais para lá Até a iluminação tem que dar bacana Vocês tomam açaí? Sim Eu gosto muito Tem não? No Paraguai tem, né? Tem Igual a do Brasil, será? Agora eu vou provar Vai provar? Sim Açaí, minha filha? Açaízinha, né? Muito bom Mano, as meninas causando ela para gravar um conteúdo legal para o Fraternidade X Legal para caralho galera Eu estava com a... Deixa eu falar para... Fala para a galera o conteúdo que nós gravamos agora Gente, o conteúdo foi pesado A gente chegou nos casados E a gente em cima do colo do Tog Pedindo para o outro segurar a gente Eu acho que a gente quebrou alguns relacionamentos Alguns casamentos Alguns blocos assim da vida Alguém vai dormir no sofá hoje Alguém vai... Alguém se lascou Alguém vai dormir no sofá falando que eu dormi no banheiro Vai dormir no banheiro Vai dormir no banheiro Vai lascar, vai lascar Então galera, acompanha o canal da Fraternidade X Mas a gente está entrando no conteúdo que a gente quer Que é praia Que é balada Inclusive dia 12 de novembro A gente tem a nossa primeira presença VIP Na inauguração da Zomezone Tatuapé Dia 12, camarote nosso Estamos juntos Conteúdo pesado O que você perguntou? O que é o que? O que é felas? Felas é amigo Amigo É A gente comenta muito isso na tua foto As felas As felas, as pureza As puras As paraguaias As felas paraguaias As felas paraguaias Tá duro, tá duro O que você está falando com as paraguaias? Deixou as minhas paraguaias Não mexe Tá duro O que você achou delas? Bonitas? Bonitas Gente boa Gente boa Ela está pedindo Por que, estou duro? Tá duro É, estou duro Não te falo, porque está duro Miga, depois a gente come Depois, depois Buda Buda Está duro Ah, está duro Buda Buda Está duro Buda Isso anão está malo hein galera, olha isso Está mal hein Anão? E aí MC Anão? É Oi MC Anão, tá? Os homens casados ficam todos olhando com as meninas Os homens casados ficam todos olhando com as meninas O cara ele gravando no cordão ali Casado? Não, está sozinho ali Mas os casados, não pode olhar para o lado Só destruindo o casamento Olha o Piu Piu O Piu Piu venceu O Piu Piu venceu O Piu Piu venceu Tem Piu Piu duro Tá de Piu Piu duro? Esse é o Nuno Deixa eu bater também Aqui, 3 modelos Você quer pegar meu cacete? Esse Por que? Porque é grande E você? Milena Eu prefiro esse Quer ver o do vesgo? Nem tem aqui O que acaba casamento está passando em sua rua É o kit desmonetização do seu canal É o kit desmonetização do seu canal Tá fraca, Heron Tá pesado Vai, 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 vai Canta, canta Você que é casado, não olhe para o lado Você que é casado, não olhe para o lado Você que é casado, não olhe para o lado Você que é casado, não olhe para o lado Olhou, hein pai, olhou, hein O relacionamento venceu, velho Claro, tá bem? Como você tá? Mano, que vista é essa, velho? Tipo, parece filme, galera Nunca, não sabia que Guarujá tinha essa, olha Essa beleza natural, mano Como Deus é maravilhoso, cara Olha, mano Tudo tem um porquê nessa vida, mano Se você tá passando por uma fase difícil na sua vida Tem um porquê Se você tá sofrendo por uma perda na sua vida Tem um porquê, velho Lembra, quem acompanha do canal, mano A famosa frase, tô vivendo, mano Surgiu no Grand Canyon E a frase que eu, o tema que eu digo nesse vídeo, mano Tudo tem um porquê, galera Se você tá sofrendo, se você perdeu algo Se você tá passando por alguma fase Tudo tem um porquê, tudo é fase Tudo passa Tenha fé em Deus, galera Eu amo o meu Deus Ele é fiel E ele é o meu conforto A grande perda que nós tivemos aí da dona Amélia Tudo que eu precisei foi estar próximo de Deus Mesmo muitas pessoas falando que eu não tô próximo Pelo simples fato que eu me dedico ao meu trabalho Me dedico ao meu negócio Me dedico ao meu eu Eu nunca vou colocar qualquer coisa na frente dele Do nosso Senhor Creio e acredito E ele é a salvação, galera Nada além disso Então eu sei que tudo é passageiro Sei que ouro e prata vai ficar na terra Sei que nada levarei dessa terra Porque eu tive a minha mãe como mentora Eu tive a dona Amélia como base Muita gente me julga Sem me conhecer Muita gente julga Taca pedra Sendo que o telhado é de vidro Eu sou essa pessoa, mano Eu particularmente me vejo O mesmo filho da dona Amélia Que sempre almeja mais E conquista E corre atrás dos sonhos, mano Esse sou eu, velho E muita gente julga isso Muita gente julga isso Mas eu tenho fé em Deus Eu sei que a minha dívida E a minha caminhada É só ele pode julgar Só queria agradecer Todos os meus seguidores Todos os meus inscritos Todas as pessoas que estão me acompanhando Agradeço a minha mãe que está me olhando Nesse exato momento E vendo tudo que eu estou passando Tudo onde eu cheguei E só felicidade, galera Sabe? Olha, mano Que lugar lindo, velho Um minuto de silêncio Para vocês, irmãos Que também acompanham aí Tamo junto Olha que da hora, galera Estou aqui no Guarujá Barraca do Marcão Deu total atenção para nós Olha a água que ele está vendendo aqui, mano É Guaravitoma Guaravita Minalice Felizaço, mano Caraca Agora eu reparei, mano Os pontos de venda aí, ó Minalice, galera É a pura Puro Você comprou essa água por quê, pai? Para eu pegar a dela É... Um pouco alto do que eu não esqueci E mata a sede, né? Sacia todinha Então é isso, galera Hoje a gente tirou o dia para curtir Tiramos o dia para ficar de boa Barraca do Marcão Deu atenção para nós aí É nóis, mano Tô junto Final de tarde Não sei se eu vou subir para São Paulo Vou pegar a trânsula Vou subir agora? Não Não, tá tranquilo Na real, pouca pessoa desceu, né? Choveu, pá? É, choveu bastante, né? Deu atenção para sábado Óbvio que deu uma perdida no tempo E hoje estamos aí Que esse tempo ficou maravilhoso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!